Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Argy e galera hoje nós vamos dar uma olhadinha em Creep Wars 3D Como vocês sabem, eu sou fã de Tower Defense, esse jogo aqui me chamou atenção por causa dos gráficos, do tema, da proximidade com Warcraft 3, eu confesso Então, de Warcraft 2 principalmente, porque Warcraft 3 tinha outras raças, nesse aqui só tem humanos e orcs aparentemente Os orcs tentando invadir, os humanos tentando segurar Então vamos jogar galera, play the game, vamos jogar o modo campanha, só tem a campanha de humano por enquanto O jogo, salvo engano galera, está em Elias, eu cliquei em main menu por algum motivo Então o cara está falando alguma coisa aqui, beleza, só vamos seguir aqui, não interessa Eu não sei de onde esses caras vão vir, aparentemente de baixo, tem uma setinha ali, ok? Que torres eu posso colocar aqui? Eu vou colocar alguns footmans aqui, eu acho que vale a pena Footman, footman, em particular eu gosto de arqueiros, eles dão bastante dano também Então por enquanto, vamos com essas torres aqui, vamos começar a próxima wave Deixa eu aumentar a velocidade aqui, porque senão fica muito lento, eu consigo pausar Não né? Não, ok Realmente tenho que clicar, então deixa esses caras aí levando dano aqui Assim que possível eu quero construir mais um arqueiro aqui, acho que vale a pena Eu ainda não estou convencido do que vale mais a pena, se evoluir o personagem ou se criar outro, certo? Eu sinceramente não sei ainda o que vale mais a pena, tá galera? Seria interessante ter um arqueiro evoluído ou até mesmo uma torre aqui Cada unidade, ela tem uma efetividade maior contra um outro tipo, contra algum tipo de inimigo Por exemplo, a catapulta aqui, ela dá splash damage e é efetiva contra heavy armor Já esse cara aqui é efetivo contra light armor, tá vendo? Então é bom você medir essa febre, tá? Pra você imaginar o que você quer evoluir aqui Salvo engano, os footmans também são efetivos contra light armor E se não me engano tem um cara de mace, aqui ó, mace Que também é efetivo contra heavy armor Então deixa eu evoluir esse cara, tá? Ele evoluiu, infelizmente não mudou os detalhezinhos Tá bom só Ah não, mudou sim, ok Então menos mal, vamos chamar a próxima wave Ah, só pra andar mais rápido aqui Ah, eu posso tirar o negócio Tá aí uma coisa Oh, posso colocar um negócio aqui, ó Também não sabia Bom saber Vai colocar alguma coisa ali com certeza Alguma coisa que dá dano de splash Acho que o mage ali é o mais indicado Beleza Se as coisas acontecerem Ah, esse cara tem medium armor Ou seja, nós podemos ter problema Ou God, eu não vou conseguir destruir tudo Tá bom It is what it is Vamos colocar um magezinho ali, galera Colocar I don't know Colocar um mage aqui, eu acho Se eu conseguisse clicar É, na verdade eu não tenho grana suficiente, ok Aumentar a velocidade aqui Próxima wave, por favor Deixa os caras virem Light armor Light armor, em teoria nós somos Temos bastante vantagem contra eles Então tá de boa Ah, ainda O espírito também vai embora Ah, foi embora Maldito How dare you Ah, vamos colocar um mage aqui, galera Magezinho Perfeito Deixa eu ver O mage Ele é bom Contra o próximo nível Contra qualquer coisa Aparentemente, né Ele dá slow Não necessariamente Esses caras tem heavy armor Que pode ser problemático pra mim Já que meus personagens são bons contra Ah Contra Light armor Mas a gente tá conseguindo causar dano aqui Oh god Esse cara vai fugir Oh no 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 Ok Ufa Tá bom 22 de ouro Vamos evoluir esse cara Ah, na verdade Eu gostaria de colocar alguns Maces aqui Vou colocar pelo menos um mage E se possível Depois eu quero evoluir Aquele cara ali Ok Ah Next wave Por enquanto tá tranquilo Magezinho ali Fazendo o dele Não acho que o mage Tá dando bastante dano Assim, galera 20 range 4 dano É É É meio que A base aqui Igual os outros, né Isso que dá 6 de dano Mas ele é mais lento Pra atacar Se não me engano Ah 27 de ouro Vamos colocar aqui Mais uma mage tower Ah E aqui eu vou colocar Mais um Archer tower E Desse lado aqui Se possível Vou colocar Mage tower Mage tower Pronto E agora sim Eu vou me preocupar em evoluir Não sei se essa é a melhor estratégia Mas Isso tá ok Isso aqui é medium armor, né Ok Vou aumentar a velocidade aqui Medium armor Agora nós temos Heavy mace Então Em teoria Não é pra esses caras passarem É Não Tá de boa Tá de boa Vamos pro próximo Próximo, por favor Agora heavy armor de novo Tá vendo, galera Os caras tem muito HP Muito HP Uau A gente vai precisar de fazer mais do que isso aqui, hein Galera Out 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 Ok Esses caras realmente conseguem dar bastante dano dele O que não é a mesma verdade aqui pra trás Perfeito Derrubado com sucesso Eu quero evoluir esse cara O que ele vai fazer? Mage tower 2 Vamos evoluir ele Vamos comparar ele com o Mage 1 Você dá 8 de dano Ah Magic damage Contra medium armor Isso é bom contra medium armor Ok Então agora Esses caras são exatamente medium armor Ah, legal Então agora eu tenho um misto aqui, né Heavy armor e medium armor E light armor também Os footmans Os arqueiros Ah Eu acho que seria interessante evoluir você Tá Ok Beleza Evoluído com sucesso Vamos chamar a próxima wave Let's go guys Eu tenho 7 vidas só Vocês são medium armor também Você dá dano de splash O que me agrada Oh god Esses caras vão Oh god Oh no No Ah Ah Mais 2 Que foi Ok Deixa eu evoluir isso aqui Começando a ficar preocupado Isso aqui é light armor Em teoria não é pra passar Em teoria, né Galera Nunca se sabe Eu gosto do fato desse cara Dá dano de splash Você precisa de quanto de ouro? 100 de ouro Oh Tá Vamos evoluir você Ah Seria interessante evoluir você depois Próximo wave Por favor Light armor de novo Esses caras que são os que soltam os espíritos É bom lembrar Os espíritos contam? Oh god Contam Ops Tá bom Então talvez a gente não consiga fazer milagres aqui não Galera Ah Agora veio 3 heavy armor Sério? 4 heavy armor Tá zoando 4 heavy armor é muita coisa Primeiro já foi Falta todo o resto Alguns aqui vão passar E talvez este seja o nosso fim Galera Aquilo ali foi derrubado com sucesso O da frente com certeza vai sobreviver Talvez a gente derruba esse cara Ah Não acho que a gente vai derrubar Oh god Ah Tá bom Hum Deixa eu evoluir esses caras aqui Ok Eu sei que a gente tá ruim de vida Deixa eu colocar uma Catapulta aqui Vamos ver se isso vai ajudar Ok Catapulta colocada 12 de dano Muito bom Dá splash damage Talvez seja o jeito de Isso aqui é o chefe Com certeza passou né Não tem nem o que falar Catapulta até dá um bom dano nele Mas não acho que vai ser o suficiente Nossa que pena galera Tá bom A gente já viu que o jogo é difícil né Não Ah galera Tá bom Tá bom Tá bom Já deu pra ter uma ideia do jogo Eu vou encerrar esse episódio aqui Espero que vocês tenham gostado De Creep Wars Link na descrição Pra quem curtiu o jogo Tá Mais prazer ter vocês comigo Aquele abraço do A Aqui até mais Tchau Tchau